Um veículo cheio de galos foi a borda, rapaz, no alto do Matheus, rapaz, é novidade, vai, que danado é isso, homem? E de um veículo, e o que é que nós temos aqui? Galos, e a princípio já subintende-se que aqui há maus tratos, porque eles não poderiam ficar desta forma assim, todo envelopado, e outra questão importante é que esses galos aqui, eles não tem mais os porão, isso caracteriza também que eles estavam prontos para brigar, agora quer ver a desgraceira acontecer? É soltar um ou outro aqui e acontecer, mas lembrando que é crime, rinha de galo é crime. Aí como é que se deu essa prisão? Foi justamente na tarde desta sexta-feira, no alto do Matheus, a polícia civil viu esse veículo em atitude suspeita e acabou abordando, e foi aí que se depararam com essa situação, os policiais civis. E tá aí, esses galos aqui estão sendo maltratados, porque não pode ficar dessa forma aqui, teria que ficar livre, leve e solto. Agora, esse caso está sendo tratado na delegacia de roubos e furtos. Aí tá havendo um trâmite para saber o que é que vai acontecer, porque a polícia ambiental já se encontra aqui. Isso é um crime ambiental. Com imagens de Aron Lavor, Adni Caetano, para a TV Arapuã. Rapaz, que graça tem, me me desculpe. Que graça tem você ver dois animais se degladiarem até a morte, ou um ou outro, ou os dois. Que prazer é esse, hein? Se não vai comer o galo na panela, certo, é da natureza mesmo, galo, galinha, animal, né? Mas isso, sofrendo, isso é extrema covardia. Me perdoe, não concordo, não gosto disso. Acho horrível. Porque a pessoa tem prazer em ver dois animais se degladiarem a sangue, que eles colocam um esporão, colocam uma navalha. Eu vi porque eu já fiz reportagem disso. Isso é extremamente lamentável, tá? Ou ali foram...